Quando a gente fala que esse atlético tá tirando nossa paz de espírito, não é à toa, tá? Eu já tinha gravado o vídeo pra amanhã, seis da manhã, ia dormir, são 1h20 da manhã, cara. Eu comecei a live seis da tarde. Foram seis horas de live, mas, enfim... Eu tava pensando em muita coisa e eu resolvi gravar esse vídeo, porque... Assim, a situação do Turra, pra mim, ela é muito intrigante. Porque é um cara que entrega resultado, porque é um cara que... Assim, na visão de qualquer diretoria, acho que teria o trabalho aprovado por tudo que ele proporcionou ali. E vem proporcionando, de certa forma. Time vivo na Copa do Brasil, na zona de classificação da Libertadores. Time no Campeonato Brasileiro, acho que ele fez mais ou menos o que tinha que fazer. Campeão invicto. Mas são tantos questionamentos e, ao mesmo tempo, a gente percebe que são tantas incoerências. Que, cara, tá me incomodando, assim. Hoje, de verdade, eu não sei se é mais prazeroso ver o Atlético jogar. E eu acho que isso que tá incomodando muito a torcida e começa a incomodar a gente. Que, por ser profissional, acho que tem uma visão mais pragmática da coisa. Mas, ao mesmo tempo, incomoda também. Eu quero tá aqui analisando, taticamente, como o Atlético se comporta. Eu quero tá aqui dividindo com vocês como, assim, o Atlético pode crescer ao longo da temporada. Não vendo um time jogar uma bafa, não vendo um time fazer primeiros tempos ou segundos tempos muito ruins, sabe? Eu queria ver um Atlético mais coerente, eu queria ver um Atlético mais lógico. E o trabalho do Paulo Turro, nesse momento, não oferece nada disso. Então, eu resolvi anotar aqui alguns questionamentos pra gente conversar, pra gente poder levantar. Porque eu tenho até uma tatuagem, não sei se dá pra ver. Enfim. Essa aqui, ó. Eu sou um cara que eu acredito em menos certezas e mais bons questionamentos, né? Acho que até como jornalista, é um pouco do nosso modo desoperante de pensar. Sempre questionar, sempre vir com a pergunta certa na hora certa. E eu ainda nem vi a coletiva, não tô falando que os jornalistas não fizeram a pergunta certa, longe disso. Mas eu tenho alguns questionamentos que eu acho que precisam ser feitos à altura. E o primeiro deles é porque evitar esse encontro de Vitor Roque e Pablo. Porque, assim, parece que ele tá separando os dois. A impressão que dá é essa. Porque a gente sabe que a gente precisava de gol. Justo. A gente entrou na partida assim, precisamos de gol. Quem é o cara que mais fez gols ou mais participou de gols na temporada? Pablo. Quem é o cara que nos aproxima mais do gol por ser talentoso, por ser um atacante fenomenal, muito jovem, mas com uma qualidade absurda? Vitor Roque. Por que esses caras não entraram juntos? Por que esses caras não podem fazer uma dupla? Por que esses caras não são jogadores que hoje são titulados do Atlético? E, assim, sempre que quando jogam juntos a gente vê um time melhor. A gente vê um Pablo cada vez mais adaptado numa linha de três atrás do centroavante. O Vitor Roque na posição mais confortável pra ele. Um Pablo com condição de criar oportunidades de gol. Chegar mais perto. Associar. Dividir essas obrigações ofensivas. Por que esses caras, eles não podem jogar juntos? O que separa o Atlético precisando de gol e não só hoje, em outros contextos também. Até mesmo contra o Atlético Mineiro, deu certo o Romulo. Mas não tem sentido o Romulo estar na frente do Pablo, gente. Em nenhum aspecto. O Romulo é um jogador pior do que o Pablo. E nada contra o Romulo, é um jovem, vai evoluir, entra, se dedica, é um moleque e, porra, nota mil. Mas o Pablo é um dos líderes do elenco e, repito, o cara que mais participou em gol da temporada do Atlético, 13 participações. Esse cara não pode ser um reserva absoluta, mas também não tem que tirar o Vitor Roque do time. Tem que jogar os dois juntos. Pablo e Vitor Roque se somam. Eles não concorrem, eles se somam. É o primeiro questionamento que eu faço. O segundo é, a gente viu um Atlético divertido de se ver. A gente viu um Atlético competitivo. A gente viu um Atlético extremamente capaz de disputar mais com a bola, sendo mais dono do jogo, sendo mais protagonista, jogando com dois meias no Campeonato Paranaense. Vitor Bueno e Terence. Foi assim que o time viveu os seus melhores momentos. Fato. Por que não repete essa porra? O que que falta? Ah, mas o Christian é o meia. Tudo bem, eu gosto pra cacete do Christian. Mas o jogo contra o CRB era pra entrar Christian, Vitor Bueno e Terence. É tão claro como o time fica mais criativo com o Vitor Bueno e Terence juntos. É tão claro como o time encontra mais rapidamente o gol com o Vitor Bueno e Terence juntos. E esses caras, eles têm que jogar alinhados a Pabllo e Vitor Roque. O quarteto ofensivo hoje do Atlético não tem Canóbio, não tem Coelho, não tem Romulo, não tem Thiago Andrade, tem Terence, Vitor Bueno, Vitor Roque e Pabllo. E acabou. Qual é a grande dúvida? É tão óbvio. Mas a situação era tão óbvia que quando a coisa apertou, ele chamou quem? Ele chamou Pabllo e Vitor Bueno porque ele sabe. Mas ele tá optando por uma queda de braço bizarra. O Paulo Turra, ele não está querendo ver o óbvio. Sabe? Aí tem mais uma pergunta aqui. Por que a gente precisa jogar tanto no limite? Por que os nossos jogos tem que sempre ir até a reta final se esgotando, se matando? Por que é disso? Por que o Atlético não pode controlar um pouco mais a partida? Por que o Atlético não pode ser um pouco mais dono das ações? Por que o Atlético tem que sempre se matar? Por que o Atlético não pode se poupar através da bola? Por que o Atlético não pode decidir mais rapidamente os jogos? Por que o Atlético entra com uma postura horrorosa como ele entrou contra a CRB e quando entrou contra a Fluminense? Aí tem que fazer os caras correrem até o final do jogo. Isso é responsabilidade dos jogadores também, mas o senhor é o chefe deles. Não se dá um esporro, não se briga. Não se cobre esses caras? Como é que entram no jogo tão mal o seu Thiago Heleno? Meu Deus do céu, o que foi o seu primeiro tempo, Thiago Heleno? O que foi o primeiro tempo do Kelvin? O que foi o primeiro tempo do Eric? Saiu pro time, mas tava jogando nada. Não estava jogando nada. Mas por que o time, ele não entra pegando fogo? Por que o time não entra querendo resolver logo? Por que o time não entra sendo dono da partida? Tem que tomar uma porrada no queixo? Ah, mas contra o Galo entrou. Entrou, beleza. Ótimo exemplo. Mas contra o CRB e o Fluminense? Não! E contra o Galo? Perdeu o controle no final do jogo. Então não muda nada. O Atlético foi ao limite da mesma forma. O Atlético foi esgarçado fisicamente da mesma forma. Então assim, isso precisa ser revisto. Esse time não vai dar conta fisicamente até o final da temporada se continuar assim. Essa pergunta talvez seja a mais importante. O que falta pro Atlético ser mais equilibrado? Entre defesa e ataque, entre ter posse de bola e não ter. O que tá faltando? Talvez não sejam os jogadores que a gente cobra no time titular? Talvez não seja pensar na capacidade de recompor, por exemplo, do Pablo. Que é um cara extremamente voluntarioso. Mas pensar em botar ele junto ao Vitor Roque pra dar um pouquinho mais de força ofensiva? Será que não é a hora de pensar um pouquinho em Vitor Bueno e terem juntos pra ter um pouco mais a bola e poder se poupar mais? E não precisar chegar até o limite? Ou não precisar ficar o tempo inteiro em bloco baixo, tendo que fazer ligação direta? Será que isso não incomoda esse desequilíbrio do Atlético? Esse time que tá muito mais postado na defesa e a gente tá falando isso no jogo, que o Atlético fez 31 finalizações, mas fez 31 finalizações depois que a água apertou. Porque antes o CRB tava ali em cima e tal. Então será que não tá na hora do Atlético dar esse estalo e buscar? Assim, pode ser reativo, pode jogar em bloco baixo, não tem problema. Mas precisa ser só reativo? Só em bloco baixo? Acho que não, né? E pra terminar, algo que me incomoda muito, eu acho que esse foi mais um jogo que... Quando a bola passou pelo Terence, as coisas aconteceram. O Terence, ele é muito bom. O Terence, talvez, em condições, seja o nosso melhor jogador. Mas o próprio Terence, publicamente, chegou e falou, Eu não prefiro jogar nessa posição. Por que você bota o Terence nessa posição? O Terence foi parar na lateral esquerda. O Terence, ele é um cara que ele precisa ser privilegiado, de certa forma. O Terence precisa jogar na posição que ele se sente mais confortável. Bota o Pablo pra correr, bota o Vitor Bueno pra correr. Jogador gosta de jogar, meu irmão. Jogador gosta de estar em campo, independente da obrigação defensiva dele. Eu duvido que esses caras reclamariam de estar no time titular, sendo que eles precisam fazer essa função tática pro Terence. Tá ligado? Então, assim... Cansado, véi. Cansado. Foi de verdade muito desgastante essa resenha que a gente teve aqui. Mas vamos pra cima, não tem jeito. Eu precisava fazer esses questionamentos. Acho que muitos vão fazer sentido pra vocês. Outros não. Mas tá na hora do Paulo Turra parar com essa porra dessa queda de braço e começar a pensar no melhor do time. Parece que é muita vaidade e pouco olhar pro que o campo fala pra ele. O Paulo Turra, ele precisa respeitar primeiramente o campo. Eu quero deixar isso bem claro com vocês. Forte abraço e a nós. Tarde pra caralho, gravando vídeo, ainda tem que editar. Ai, meu Deus, muita coisa pra fazer. Valeu, rapazes. E aí, até a próxima. Obrigado.